mostrava aquela alienação, aquele mesmo assunto, e quem está assistindo só aquilo ali, você acaba acreditando em tudo aquilo ali, porque eles conseguem fixar aquilo na mente das pessoas, eu percebi aquilo, falei, não, isso aqui não é para mim, parei, e quem assiste, eu recomendo, saia dessa emissora, não assista esses programas, sua vida vai mudar radicalmente, radicalmente, ali é uma alienação, ali eles tentam transformar homens em bananas e mulheres em coisas que não fazem sentido, mas é isso aí pessoal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like, será que o Brasil voltará à normalidade a partir do dia 2, ou teremos aí pelo menos uns 4 anos, né, desse desgoverno que com menos de um mês já gerou tanta catástrofe, né, ao mercado, e o mercado é que sustenta, não adianta achar que, não adianta o pessoal achar que o governo tem dinheiro, o governo pode fabricar? Pode, quanto mais ele fabrica, mais pior a situação fica, né, mas a inflação, até rima, a inflação vai nas alturas, tá lá a Argentina naquele jeito, né, que vocês sabem, tá, a Venezuela, e nós não queremos chegar a esse nível aí, queremos que tenha alguma posição, que tenha alguns breques, né, breques, bloqueio, não deixe que passe tudo, não deixe que o governo faça tudo que ele quer fazer, tudo de maneira, que ocorra tudo da maneira que ele quer quitar, né, ele quer criar moeda única, isso aí não vai avante, né, mas só de cogitar essa barbaridade agora aí, a gente já vê os planos macabros desse cidadão. Então, vamos lá, 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 A CIDADE NO BRASIL